A rocha do ano está aqui. 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 O ano está aqui. A rocha do ano está aqui. A rocha do ano está aqui. A rocha do ano está aqui. O 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 ano está aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, bom, tudo bem? Bom, tudo bem, 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 bom, tudo bem? Bom, tudo bem, bom, tudo bem? Bom, tudo bem, bom, tudo bem, bom, bom? Bom, tudo bem, bom. Bom, tudo bem, bom. A gente tá atrapalhando lá Tô climando Tá bom né? Cheguei lá Aqui, daqui Daqui a pouco eu passo pra dar uma volta Aqui, aqui E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Obrigado, mestre. Obrigado, mestre. Amém. 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 Açúcar de branco, saracás, retubolero para você. Participação, chupos de carlos. Pra você. Agora, por favor. Amém. 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 Estamos na feiração. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL